Música E aí galerinha, sejam todos bem-vindos ao... Boa, e eu vim trazer pra vocês aqui mais uma bomba. A verdade sobre a morte de Michael Jackson aparece em 13 cartas, até então secretas. O cantor temia perseguição e teria previsto a própria morte em cartas ocultas, escrita por um amigo. Michael Jackson faleceu no ano de 2009, mas ainda desperta muitas suspeitas sobre a real causa de sua morte. É o que mostra reportagens de veículos internacionais que trouxeram à tona a existência de 13 mensagens do cantor. Nelas, ele ainda temia perseguição e também acreditava que poderia ser assassinado a qualquer momento. O documento pode ser bastante elucidado e virou alvo de investigação de jornalistas e seguidores do artista, que começou a carreira ao lado dos irmãos, o grupo Jackson 5. Em 2009, o laudo oficial comprovava que o excesso de drogas medicinais dadas ao cantor teria sido a principal causa de morte. Agora, supostas cartas dão a entender que quem cuidava dos últimos dias do cantor não necessariamente poderia estar querendo o seu bem. Essas pessoas podem estar por trás de um grande plano maquiavélico para matar o artista que arrastava multidões para suas memoráveis apresentações. As cartas escritas pelo rei do pop inevitavelmente acabam confirmando a versão já levantada pela sua filha, Lei Toya. Na época do ocorrido, Toya chegou a dar entrevista dizendo que acredita que seu pai tinha sido assassinado. Nas cartas agora descobertas, frase como Quem revelou o conteúdo das cartas foi o empresário do artista. Aos 34 anos, o alemão Michael, Jacob Schagen, contou do medo que o amigo e parceiro tinha de ser assassinado. Os dois tiveram uma amizade que durou mais de 20 anos. Em uma entrevista para a televisão, o empresário conta que o medo do artista, que tentou até mesmo namorar a apresentadora brasileira, Maria da Graça, a Xuxa Meneghel, de tão grande, chegava a ser um verdadeiro terror. Em um determinado dia, por exemplo, durante uma turnê na cidade de Londres, na Inglaterra, o estado emocional de Jackson estava tão abalado que ele pegou um avião e foi ver o amigo que estava em Las Vegas, nos Estados Unidos. O alemão diz que seu parceiro estava realmente com medo de ser assassinado. Já o cantor nunca esclareceu quem eram eles, mas algumas notas se referem aos promotores de concerto da AEG, responsáveis pela sua turnê em Londres. Ainda não é possível afirmar o impacto que suas 13 cartas podem causar e se haverá uma nova investigação sobre a morte do cantor. É bom lembrar, no entanto, que o médico oficial do Rei do Pop continua preso. Olha aí, pessoal, Michael Jackson tinha medo de ser morto. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Você era fã dele ou você não gostava de Michael? Deixe o seu comentário. Eu sou o Washington Lisboa. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola no nosso canal. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!